Olha, é incrível que plateia formidável, ei Vila Verde, é incrível que vocês, às duas e meia da manhã, ainda tenham essa animação, essa vontade de ver as coisas. Eu estou muito feliz de vir até Vila Verde, a semana passada eu estive em Paião, também fui muito bem recebido, pessoal muito amigo, e já disseram tudo o que tinham a dizer aqui, eu quero dar parabéns a todos os presidentes, é 78 anos, o cenário está lindíssimo, está tudo formidável. O que foi? O que foi? 75? Raios de uma parta, já toquei 78? O negócio comigo fica logo mais caro. Então, agora eu vou dizer, assar uma sardinha, vocês dizem, é coisa portuguesa, parar numa tasquinha, é coisa portuguesa, é tudo coisa portuguesa. Coisas portuguesas, agora nós vamos para as festas e rumarias, vamos nós maestro, manga brava, oi! É tão bonito poder dizer das coisas da gente, como é bom viver, em Portugal é tudo tão castiço, vamos lá com isso, como é bom saber, agora, amar sem ser amado, é coisa portuguesa. Vem ver a rumaria, em noite quente, Ou noite fria, brincar o São João, dar o coração, com muita alegria, o canto de uma guitarra, que chora e fale, isso é uma certeza. Ficar com a pessoa amada, é ter tudo ou nada, é coisa portuguesa. Agora sim aplaudir. Olha a rumaria. É tão bonito poder dizer das coisas da gente, como é bom viver, em Portugal é tudo tão castiço, vamos lá com isso, como é bom saber, amar sem ser amado, é coisa portuguesa. E ouvir-se um bonfado, é coisa portuguesa. Ir ver jogar a bola, é coisa portuguesa. E um vinho que consola, é coisa portuguesa. Assar uma sardinha, é coisa portuguesa. Parar numa tasquinha, é coisa portuguesa. A festa na aldeia, é coisa portuguesa. E um campo que semeia, é coisa portuguesa. Vem ver a rumaria, em noite quente ou noite fria, brincar o São João, dar o coração, com muita alegria. O canto de uma guitarra, que chora e fale, isso é uma certeza. É tão bonito poder dizer das coisas da gente, como é bom viver, em Portugal é tudo tão castiço. Vamos lá com isso, como é bom saber, é tão bonito poder dizer das coisas da gente, como é bom viver, em Portugal é tudo tão castiço. Vamos lá com isso, como é bom saber. Muito obrigado, muito obrigado.